E aí galera do TV Deliberado, eu sou a Dani Birita e está começando mais um truques de bar, meu brother, sabe que bom? Aqui no estúdio da The Corporate Galix. E hoje eu vou desafiar a Dani aqui de novo, porque é muito bom vencer a Dani. É uma coisa que me dá, além de benefícios alcoólicos e monetários, mas uma felicidade enorme dentro de mim. Vocês têm que me ajudar a ganhar dele, mano. Manda aí dica pra mim. Manda não, manda não. Dani Birita. Então, eu até falei no começo aqui, não sei se eu estava gravando, eu adoro truques de bar quando tem cerveja. Pois é, fim de ano está chegando, né? Está. Está chegando o fim do ano e hoje é dia de comemorar o nosso último truques de bar do ano. É verdade. 2017 foi pro saco. Foi pro saco. E pra comemorar, eu vou servir aqui a cerveja. Eu trouxe a cerveja pra você. Vamos nos servir? Pode botar no seu copo aí que... Cervejinha em mãos, vamos dar uma golinha, vamos dar uma golinha. Saúde. Estou adorando esse truque de bar. Vamos ao truque? Vamos. Então, nós temos nossos dois copos. Temos aqui duas tampinhas, certo? Você vai ter que fazer tudo o que eu fizer com o meu copo. Se eu mexer pra um lado, você mexe. Se eu mexer na tampinha, você mexe. Se eu dar um gole, você bebe. Tá? Fácil. Só isso. Tá. Quem, se você não conseguir reproduzir o que eu fizer aqui, você paga a conta do bar hoje. Faço. Vou embora. Mas se eu conseguir, você que paga. Claro. Então vai. Tá bom? Então vamos lá. Que porco. Repete aí, mãe. Ué. Me pegou. Como você disse? Agora eu bebei de novo. Eu não acredito. Que delícia. Que delícia. E aí? É assim que eu pego. Ufa. Nunca imaginei. É um truque. Eu tava achando bem fácil mesmo. É um truque muito fácil. A pessoa vai achar que você bebeu. Não bebeu, vai ficar segurando a cervejinha. Depois o copo no copo, já era. Não tem como. Então é isso. Eu espero que todos vocês aí tenham uma ótima virada de ano. Feliz Ano Novo pra vocês. Feliz Natal. Tamo junto. Muitos brindes pra vocês nesse fim de ano, né? É isso mesmo. Continuem brindando em 2018. É isso mesmo. E continue dando like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Tamo junto e é nóis!